Mas como hoje é sexta-feira, depois do milho, nós vamos falar do arroz, feijão e hoje tem algodão. Vamos lá, arroz. João Batista, hoje o mercado de arroz. Semana do arroz muito calma. Os gaúchos já tiveram dificuldade de avançar para o fechamento da colheita essa semana. A maioria queria fechar a colheita essa semana, mas as chuvas lá no Rio Grande do Sul atrapalharam um pouquinho. Choveu lá nas regiões produtoras. O mercado do arroz vai fechando uma semana muito calma, sem alteração frente à semana passada. Arroz gaúcho, de R$ 68,00 a R$ 74,00, R$ 75,00 a saca. R$ 68,00 a qualidade inferior para a probabilização. R$ 74,00, R$ 75,00 o arroz nobre gaúcho lá. Sem novidades, alguns negócios fluíram, não muitos, mas sem pressão. Mercado de arroz ali no Tocantins também na Calmaria. O produtor também indo na reta final da colheita. Vai sobrando pouco para colher em Tocantins. Ali R$ 100,00 mais ou menos o arroz. Sendo que o comprador quer levar a R$ 95,00 e o vendedor quer vender a R$ 110,00. Mas os poucos negócios comentados, R$ 100,00. O arroz ali na região de Sorriso, Sorriso, Sinop, aquela região ali, R$ 94,00, R$ 93,00. Dificilmente roda acima disso. O mercado também com poucos negócios. Muito calmo esse arroz aí na semana. Semana de já mais de 90% da sal brasileira colhida. Mais ou menos, esperado, R$ 10,5 milhões de toneladas de safra. E Calmaria dos dois lados. A indústria esperando aí que o varejo volte às reposições para voltar a comprar um pouco mais dos produtores. Mas é uma semana calma. Feijãozinho nosso de cada dia, Vlamir Brandalize. Qual é o preço? Feijoada. Hoje está feijoada aí ou não? Tem feijoada aqui. Aqui não. Aqui nós estamos aqui na correria. Aqui tem uma padaria aqui do lado do hotel. À tarde já teve compromisso. Imagina o que eu pedi ali. Me faz dois pão com ovo aí. Ei, Vlamir Brandalize. Homem do ovo. Pão com ovo. Vamos lá, garoto. Fala, gaiteiro. É uma vida de gaiteiro esse, Vlamir. Vamos lá. Não dá para comer a feijoada hoje? Não dá tempo, João. Nós estamos na correria aqui. Daqui a pouco já tem um evento aí com o pessoal da Comigo, aqui os amigos da Comigo. Então tá bom. Vamos lá. Preço do feijão, Vlamir. Então, o feijão... O feijão... O que foi? O que foi, cara? Só um minuto, hein, João? Não, tá bom. Segue em frente. Estamos te vendo. Vamos lá. O feijão, ao contrário do arroz, João, o feijão está numa semana positiva. Os empacotadores estão voltando, né? Semana virada de mesa. Aí a semana que vem tem reposição do varejo. O feijão melhorou as cotações. Aí o feijão variando de R$ 350 a R$ 420. Na média, o feijão brasileiro subiu uns R$ 20 na linha do Carioca e o feijão preto vai fechando uma semana de estabilidade, João. Sem grandes novidades. 280, 330 no preto e 350, 420 no Carioca. Algumas lavouras começam a ser colhidas, mas são isoladas. Aqui na região que eu passei também eu vi algumas áreas de feijão, mas não está bonito, não. O feijão estava meio feio aqui que eu passei. Tá. Mas isso é localizado. O Brasil planta feijão em outras áreas. O Brasil planta feijão em outras áreas.